O crescimento do seu cabelo, gente, eu vou fazer pra vocês um óleo bomba que vai deixar o seu cabelo, gente, maravilhosamente como o meu. Olha, eu estava careca, mas eu quero mostrar pra vocês um óleo bomba que vai ajudar a crescer seu cabelo e aumentar e dar volume. Mas fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Primeiramente, você tem que ter um botinho como esse. Aqui nesse botinho aqui, eu já coloquei um pouquinho de óleo de oliva, mas o principal vai estar no final, fica até o final, gente. Aqui você vai colocar uma quantidade boa. Aqui que vamos colocar aqui, não podemos deixar de colocar, gente, aqui algumas gotinhas de óleo de abacate. Esse óleo você pode comprar na farmácia. Vamos colocar aqui óleo de abacate. Aqui vamos colocar uma, duas, três, quatro, quatro, cinco. Cinco gotinhas de óleo de abacate, gente, que vai deixar seu cabelo que vocês não vão imaginar. Ah, você sabe que é óleo de outra coisa. Segundo, óleo de linhaça. A linhaça, óleo de linhaça, você encontra no supermercado, gente. Vamos colocar aqui também um pouquinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse óleo de linhaça que eu coloquei nesse vidrinho aqui, gente, que eu uso no cabelo, na pele, na comida. Eu uso em tudo óleo de linhaça. Já tá no vidrinho como esse, o que vamos fazer também, você pode acrescentar nesse óleo bomba! Mindo, mas, gente, vamos colocar aqui, gente, também, um pouquinho, uma colherzinha cheia de óleo de almeno. Aqui, hum, bem cheia aqui. Vamos colocar nosso óleo bomba aqui. Deixamos aqui, nossa, gente, você nem imagina. Esse óleo, tudo que tem aqui, gente, tem todo o abacate com óleo de linhaça, que ele vai ajudar a fortalecer o seu cabelo. Agora, gente, não podemos deixar de colocar também aqui um pouquinho de vitamina E. A vitamina E vai ajudar a gente a dar brilho no seu cabelo, ajudar também a estimular o crescimento do seu cabelo. Essa vitamina E aqui, eu comprei na farmácia. Vamos colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco gotinhas de vitamina E, gente. A hora, outro, outra coisa que vocês têm que colocar, gente. O nosso óleo bomba continua. A hora, o que vamos fazer? Vamos dar uma mexidinha aqui, bem mexidinho. Pode fazer em pouca quantidade, mais ou menos, pra um mês. E quando acabar, você se repete de novo, gente. Eu já usei um mês, agora esse aqui pra eu usar o segundo mês. Aí, depois, quando meu cabelo estiver bem, bem com volume, eu vou aqui mostrar pra vocês. A hora, gente, por último, agora vamos deixar. Não podemos deixar de acrescentar. Você não imagina o que, gente? É árvore de T, que é um... Ele é antibacteriano, gente. Ele é bom para esfungo e também ele é bom pra tirar todas as caspas da cabeça. E assim, gente, que ajudar você estimular o seu crescimento. Você pode colocar aqui, gente, uma colherzinha de árvore de T. Aqui. Uma, duas, três. Esse árvore de T, eu comprei aqui no supermercado. Eu comprei aqui na farmácia, gente. Então, agora, vamos dar mais uma mexidinha aqui. Ai, meu Deus. Aqui é para estimular o crescimento do seu cabelo. Não é só do cabelo, não, como também da sobrancelha, gente. Porque, às vezes, não? A nossa sobrancelha, com o passar do tempo, gente, tudo vai cair. Nosso cabelo cai, nossa sobrancelha cai. Então, se nós não cuidamos, não, vamos ficar com a canela. Então, por isso que, por isso que, ai, gente, ai, todo tipo de remédio. Ai, alternativa naturais, alternativa farmacêutico. Mas eu prefiro usar o método farmacêutico. Eu prefiro usar o método caseiro e natural com alimentos alternativos que não tem nenhum efeito colaterais. Ainda é bom para a nossa saúde. Então, vamos mexer aqui bem mexidinho. Olha a textura do nosso bomba! Que maravilha! Eu adoro, gente. Eu adoro, adoro tudo que é natural. Eu adoro. E tem me ajudado muito. A minha pele, meu cabelo, tudo, tudo, gente. Eu estou todo dia estudando, investigando, pesquisando. Tudo natural para a minha saúde. E compartilho com vocês também, gente. Agora, vai de vocês. Se vocês querem fazer, olha, está para todos. E se não está bem, muito obrigada por ver o vídeo. A hora, gente, não podemos deixar de faltar aqui na nossa receita, que se bomba para o seu cabelo, para crescer o seu cabelo, para dar volume. Sabe o que é, gente? É o nosso óleo de mamona. Ai, que é chamado, gente, como óleo de rícino, não? Porque o óleo de rícino sai da semente da mamona. Mas, para mim, gente, eu chamo óleo de mamona. Mas é chamado rícino. Então, esse óleo aqui, olha aqui, gente, como que eu tenho aqui. Foi a mais de ano. Eu tenho aqui, curtindo aqui. Foi minha cunhada, minha cunhada Angela, que fez no Brasil. E eu trouxe para a Espanha, gente. Aqui, eu tenho aqui muito tempo. Já dei para algumas amigaminhas. E uso quando me uso no meu creme de bombas, não? Porque ele tem muito benefício para a saúde de nós, mulheres. Aqui, então, o óleo rícino é muito importante, principalmente, para crescimento do nosso cabelo. Porque ele tem propriedade, gente, muito estimulativo para crescer o nosso cabelo. Então, vamos abrir aqui o nosso óleo rícino, gente. Tá vendo? Tá bem protegido aqui. E vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, gente, umas gotinhas que é esse, gente. Esse que é o ouro para crescer e para dar volume para a nossa cabeça, para o nosso cabelo. Então, aqui, vamos colocar aqui um pouquinho aqui. E um pouquinho, não precisa ser muito, gente. Já está. E o nosso óleo de rícino aqui, gente, nosso óleo de mamona, eu fecho novamente aqui. Coloco aqui meu, coloco aqui e deixo assim. Que maravilha. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos mexer aqui. Mexer, mexer, mexendo, 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 mexendo. Agora, você vai mexer aqui, fazendo cinco segundos, para misturar todos os cinco óleos que eu coloquei aqui. Esse óleo bomba que vai crescer o seu cabelo e a sua sobrancelha, gente. Usando métodos naturais. Está vendo? Cinco segundos aqui. Está vendo que textura fica. E por último, amores. Por último, amores, o que vamos fazer? Eu tenho aqui, gente. Esse aqui eu chamo de romeiro. Eu não sei bem como que é em português. Quando eu vou ver, eu vou ver a tradução. Eu chamo de romeiro. O romeiro é muito bom, gente, para crescimento de cabelo, para muitíssima coisa. Eu vou colocar aqui essas folhinhas de romeiro aqui dentro, para curtir também aqui, está bom? Aqui são umas folhinhas de romeiro aqui. Vamos colocar até o pauzinho também dentro, que não passa nada. Vamos colocar o pauzinho aqui. Aqui caiu algumas folhinhas de romeiro. E vamos deixar aqui, está vendo? E aqui vai ficar. E você já tem a tampinha aqui. Que você pode tampar, gente, tampar. E você já tem aqui, gente, para usar um mês ou até dois meses. Como você vai usar esse aqui? Assim como está aqui, gente. Eu não tiraria do vidro, eu não vou tirar do vidro, não. Eu vou deixar aqui mesmo. Eu vou só dar uma fechadinha aqui, para dar uma mexidinha nele. Para dar uma mão com vidro, assim. Para mexer bem. E aqui ele vai ficar aqui por dois meses. Mas você já pode começar a usar tranquilamente aqui. Você simplesmente pode ir com uma mão bem limpa, de noite. Você vai pegar aqui, com um pouquinho de dedo, aqui no acrime, colocar aqui no couro cabeludo. Aqui, colocar um pouquinho na mão. Não é colocar no couro cabeludo. E depois você vai massagear, massagear bem o couro cabeludo, bem o couro cabeludo. Fazer uma massagem, 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 massagem. E colocar aqui umas cinco dedinhos, bem colocadinho. Gente, já está. E você pode colocar uma matoca para dormir. Não tira, não. E você vai colocar uma matoca para dormir, o que vocês quiserem. E outro dia de manhã, vocês lavam a cabeça. Vocês lavam bem o seu cabelo, não. E passam qualquer tipo de creme, gente. Pelo menos, é três vezes na semana. Coloca segunda, quarta e sexta-feira. Na cabeça e deixam, não. Deixam, lavam. Ele também, gente, se você quiser, você querer tirar, você tira. Mas tem aqui o árvore de T, que cheira tão gostoso. Que tem um cheirinho assim, tão gostoso, que nem precisa lavar, gente. Aí vai de cada um de vocês. Então, fica assim, gente. Se você gostou, aproveita, se inscreve no nosso canal. Aqui do Lugar de Gente Saudável. Toda semana eu estou aqui fazendo receitinha. E também os meus cosméticos naturais e caseiros e veganos, gente. E um beijo e até amanhã. Amanhã tem...